Opa, tudo bem? Bom, o próximo item na lista do OASP lá é Insufficient Attack Protection, proteção contra ataques insuficientes. E esse é um assunto meio árduo para falar para programadores, mas é importante você entender isso, que por mais que todo mundo já fale, ah, DevOps, agora o programador é que cuida da infraestrutura, porque o resto é tudo resolvido no cloud e tal, não, você precisa estudar Linux, você precisa estudar infraestrutura, se você vai trabalhar com DevOps, não tem jeito, tá? Então, tem, você pode contratar, tem serviços aí, plataformas a service, você hospeda tudo num servidor virtual e eles já tem firewall de aplicação, já tem firewall disso, firewall daquilo e tal, é lindo, é maravilhoso, mas você precisa pelo menos entender o que está acontecendo. Eu não recomendo você rodar uma aplicação web se você não tiver pelo menos dois tipos de sistema de detecção de intrusão, um monitor de rede, um sistema que fique monitorando tudo que acontece na máquina, que pacotes estão chegando e etc, que ele vai detectar as coisas num nível mais de infraestrutura mesmo, e um monitor de web, tá? Um web application firewall, um sistema que vá monitorar ataques comuns inclusive, vá defender a sua aplicação web. Eu vou fazer a instalação naqueles para-vídeo que a gente colocou no ar lá, vou fazer a instalação de dois desses sistemas. Aí eu preciso te avisar, é um negócio meio árduo aqui, meio difícil mesmo e tal, se você quiser pular para o próximo vídeo aí, fica à vontade, você vai dizer, não, poxa, eu vou hospedar tudo compartilhado e não é problema meu e tal, mas talvez você ache interessante, mesmo que não vá trabalhar com DevOps, mesmo que você não vá manter sua própria infraestrutura, ver esse tipo de coisa, tá? Então, primeiro a gente vai instalar aqui, aqui não, lá, né? Um software que é um detector de intrusão, um monitor de rede. A gente vai usar o Suricata, Suricata IDS. Esse cara aqui, olha aí que legal. Vamos lá na documentação e eu vou fazer um setup básico do Suricata, legal? Então, vamos aqui, SSH, root, arroba, vai. Ó, poder logar como root, se sabe, né? Tá errado isso aqui, preciso consertar. Mas não nesse vídeo, hein? Muito bom, vamos lá. Instalação do Suricata, legal. A Suricata tem para Ubuntu, dá para instalar via PPA. Ele não vai deixar, porque tem que instalar, acho que é Software Properties, eu nunca sei o nome. Vamos lá, vamos descobrir como é que chama o... Software Properties Common. E se prepara, a gente vai instalar coisa para caramba aqui, ok? Vamos lá. Software Properties Common, instalado. Agora eu vou adicionar o repositório do Suricata. Repositório adicionado. Appget Update, sempre, né? Ok. Em seguida, Appget Install Suricata. Muito bom. Vamos clicar aqui em Basic Setup. E aí, toda essa parte do Basic Setup, você pode pular. É lindo isso aqui, porque como você instalou um pacote para Ubuntu, já vem com isso tudo, está bem resolvido e tal. Essa parte aqui, olha só, de setar as variáveis de rede e tal. O default que vem aqui, no caso de um VPS lá, a rede que ele setou como interna nem vai existir lá. Então, não é um problema assim e tal. Mas o ideal é você ler isso aqui com calma e setar as suas variáveis. Provavelmente, no seu ambiente, sua máquina precisa falar com outras máquinas lá e isso vai ser importante. Nesse caso, é uma máquina stand-alone. Então, eu poderia eliminar essa rede local que vem por default. Lá tem várias, inclusive e tal. Então, eu podia eliminar, mas não vai fazer diferença. Esse P nem existe na rede lá e tal. Então, vou deixar assim mesmo, ok? Mas o certo é eliminar, você entendeu? E aí, a próxima coisa que a gente vai fazer é usar esse cara aqui, olha só. O Oink Master. O Oink Master é um cara que puxa regras do Snort. Snort é um outro sistema de detecção. É o mais popular, na verdade. Eu uso o Surikata, eu gosto mais dele, acho mais fácil de instalar, de usar e tudo mais. Não adianta você querer usar um negócio super sofisticado e não conseguir usar e fazer mal o serviço. Então, eu uso o Surikata porque eu prefiro. Eu me sinto melhor mesmo, mais confiante do que eu estou fazendo. Vou instalar aqui o Oink Master. Muito bom. E aí, agora, ele sugere que a gente pegue essas regras aqui, olha só. Oinkmaster.conf Vamos achar aqui uma linha URL igual aqui. Vamos colocar uma aqui. URL igual aquilo ali. O que é isso aqui? Alguém monitora. Esse pessoal do EmergingThreats.net aqui, eles estão por aí monitorando. O que tem por aí de invasão, o que as pessoas estão tentando fazer e tudo mais. E eles criam regras de firewall com base nisso. Então, se você tentar invasões comuns aqui, vai cair nessas regras. Aí, tem toda essa parquinha Mikagir, blá, 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 blá. Aí, acho que não precisa. O Ubuntu já deve fazer para a gente. Deixa eu descobrir. ETC suricata. Tá lá, já existe e tal. Então, eu vou rodar esse comando aqui. Oinkmaster. Esse comando vai baixar as regras mais novas. Aqui ele vai dizer, inclusive, que não atualizou nada, porque da vez que eu instalei a primeira vez o suricata, ele já baixou as regras mais novas. Mas eu posso pôr isso aqui para rodar agora num cronjob. E aí, eu não vou fazer porque eu perdi tempo do vídeo aqui e tal. Poderia pôr para rodar num cronjob e o meu suricata está rodando. Se eu for lá em var, log, suricata, você vai ver aqui que ele está gerando logs aqui. Tipo esse iv.json aqui. Cada vez que entra um pacote de rede, ele está imprimindo aqui e tal. Então, além de estar bloqueando ataques comuns, ele está logando as coisas aqui para, na eventualidade de você ter um problema, você conseguir investigar. Deixa eu descobrir qual é meu IP aqui. What's my IP? Meu IP é esse. Ok. Copio esse cara. E vamos lá no iv.log. Não tem esse IP. Muito bem. Seu url.http.2.com.br Paravilho.vise.com.br Muito bom. Fiz uma requisição. E está lá. Minha requisição entrou lá. Ok. O que eu fiz? Protocolo HTTP. O que eu enviei? O que eu recebi? Tudo logado ali para mim e tal. A performance é bastante boa. Ok. Você precisa, claro, conferir o log rotate de tempos em tempos. Precisa até, eventualmente, apagar esse log de tempos em tempos. Mas a performance é bastante boa. Pode usar. Isso aqui vai te dar alguma garantia de que, por exemplo, ataques comuns de rede, ataques comuns baseados no TCP e IP vão ser pegos aqui. Isso aqui não vai proteger, naturalmente, você de falhas nas aplicações web. Então, não vai proteger você de um cara que vai lá e vai fazer um SQL injection ou um script injection ou coisa assim. Então, você tem que ter dois tipos de proteção aqui. Um detector de intrusão de rede e um web application firewall. Um troço que fique monitorando, de fato, a sua aplicação web e vendo ali ataques comuns e tentando remover. A gente vai usar o mod security para isso. Mas eu não vou fazer a instalação agora porque o vídeo vai ficar muito longo. Então, fica com o suricata aí por hoje. No próximo vídeo, a gente faz a instalação do mod security no Nginx. Você vai ver que é um processo meio doloroso. Tem que recompilar as coisas e tal. Mas esse faz muito mais sentido para quem é programador. Você vai ver que ele cuida de um bocado de coisas para você. A gente faz um teste em tempo real. Você vai ver que é bem legal. Então, não perca o próximo vídeo aí e diz para a gente o que você está achando da série. Será que está ficando técnico demais? Detalhe demais? Infraestrutura demais? Estou com essa preocupação. Deixa um comentário aí. Diz o que você está achando e valeu. Opa, tudo bem? Estou de volta aqui. No vídeo de hoje, eu vou começar uma série falando sobre segurança. Então, vamos lá. Tchau. Tchau. Obrigado.